Nós vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação da Lorraine França, que tem mais informações para a gente também sobre a pandemia no estado. Lorraine, bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você e também a quem nos acompanha. Ontem nós falamos aqui da situação dos leitos em Mato Grosso do Sul, atingimos 100% de ocupação de leitos de UTI por conta do aumento de casos de Covid-19 e também de influenza H3N2. E devido a essa situação, o estado decidiu que vai habilitar 95 leitos para atender a demanda de pacientes hospitalizados. O governo ainda não informou onde esses leitos serão abertos, mas deve anunciar até a próxima semana. Houve uma reunião ontem entre o Executivo Estadual e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde para não só habilitar esses leitos, como também reajustar os valores que são repassados para custear os leitos que já existem e aqueles que serão habilitados. Normalmente, a manutenção de um leito Covid custa aos cofres estadual e também municipal cerca de R$ 5 mil cada um. Esse valor deve então ser reajustado, mas ainda não há informações sobre para quanto passará a custar. Em nota divulgada pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o presidente do Conselho, Rogério Leite, destacou que o financiamento dos leitos é fundamental neste momento porque os municípios estão com dificuldade para atender a demanda de pacientes que estão com situação agravada, principalmente naqueles que não se vacinaram ou não tomaram todas as doses da vacina contra o novo coronavírus. Estado e municípios também devem se reunir nos próximos dias para discutir questões ligadas à rede hospitalar, aos leitos de pediatria e de CTI pediátrico, que também são leitos aí que já preocupam as autoridades de saúde por conta da superlotação e do crescente número de crianças que estão contaminadas com Covid-19 e que estão precisando desses leitos pediátricos. Exatamente, Lorraine. Infelizmente, os casos de Covid também têm aumentado em crianças. Infelizmente, as crianças também sendo contaminadas pela Covid-19. Aqui em Três Lagoas, nesta semana, o secretário estadual de saúde assinou um convênio para a instalação de 10 leitos, que na verdade já estão funcionando no Hospital Auxiliadora. São 10 leitos de UTI Covid e esses leitos serão custeados pelo Estado. A gente vê uma preocupação aí do governo do Estado também com essa questão dos leitos, conforme você explicou. E realmente, né, o governo, os municípios precisam ficar atentos já prevendo aí uma possibilidade de um novo aumento, um novo surto desse caso de Covid. Como o próprio secretário disse ontem, que a tendência, viu, Lorraine, é que em fevereiro, agora, o início de fevereiro, Mato Grosso do Sul registra o maior número de casos de Covid, que a gente lamenta bastante, né, Lorraine? Lamentamos sim, viu, Ana? Muita preocupação em relação a isso. A gente tem um reflexo aí do final de ano, das aglomerações de final de ano, e a preocupação vem agora também com essa questão das crianças sendo contaminadas. A gente tem aí o período de volta às aulas. Já começa a pairar a dúvida sobre se as aulas serão aí presenciais. Impactos que a gente sente na educação, que a gente sente na saúde e também na economia, né? Porque a gente sabe que muitas áreas da economia ficaram paralisadas e podem novamente voltar aí a serem, então, mais impactadas ainda se tivermos de novo o descontrole da Covid e agora ainda também uma epidemia aí de influenza H3N2 que já é mais letal do que a Covid-19, viu, Ana?